a fazer um mais um vídeo aqui de edição de canto de pássaro e quero que você fique comigo aqui para você ouvir o canto do bicudo que eu vou tá editando aqui no começo desse vídeo eu vou tocar o canto para você ouvir mas se você quiser entender como é que ficou você continua assistindo o vídeo até o final porque nós vamos mostrar todos os detalhes como foi feito esse nosso trabalho agora eu vou tocar o canto para você ouvir eu vou tocar o canto para você escutar para vocês verem as notas que tem nesta melodia nesse canto de bicudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora que você já escutou o canto vamos agora entender como foi feita essa edição eu vou mostrar para vocês o canto do bicudo vocês vão entender como ficou toda essa sequência observe que aqui nós temos aqui aqui olha o começo do canto ele começa com os pialados normalmente eu coloco um pialado dois segundos um outro pialado mais dois segundos um terceiro pialado ele fica assim olha desse jeito que você tá vendo aqui são três pialados é um padrão e depois de cinco segundos inicia o canto um outro detalhe que eu tenho que falar para vocês também é a respeito do intervalo de canto para canto aqui que está selecionado no caso ele tem 24 segundos de canto para canto lembrando que nós temos aqui um módulo tá esse módulo ele tem três sequências com menos repetições uma com mais uma intermediária e aí ele repete novo três sequência com menos repetição uma com mais uma intermediária observe aqui vou selecionando e falando para vocês então esse aqui é o módulo esse módulo aqui ele vai se repetir durante 30 minutos durante 30 minutos ele se repete chegando aqui lembrando que cada um desses módulo tanto água de rio como silêncio ou som de ondas do mar você recebe dois arquivos idênticos um gravado em wav e 44.1 que hz 16 bits e também um outro arquivo idêntico em mp3 de 320 kbps então você receberá seis arquivos para baixar aí no seu computador sendo 2 com 30 de canto 15 de silêncio e mais dois 30 de canto 15 de som de água de rio e também mais dois 30 de canto 15 de som de ondas do mar escute um pouquinho aí do som de água de rio que toca depois de 30 minutos de canto escute aí então eu vou tocar também um pouquinho do som de ondas do mar escute aí que bom que você viu o vídeo até aqui quero só dizer para você o seguinte pessoal muito fácil e tranquilo você baixar estes arquivos aí no seu computador depois de haver baixado você pode transportá-lo para um cartão de memória como esse aqui ou então para um pendrive como esse aqui e você fazer um uso aí no seu aparelho que você utiliza aí no seu plantel quero dizer que você deva utilizar um pendrive ou um cartão de memória original é importante para que os arquivos rodem perfeitamente dentro do seu cartão de memória ou pendrive e também você receberá instruções de como baixar estes arquivos é importante eu falar para você que esses arquivos estão em nuvem e você recebe links para baixá-los no seu computador e é muito importante eu dizer para você que ele não sofre nenhum tipo de compactação do jeito que ele foi gravado aqui no meu pc você recebe aí no seu computador sem perder a qualidade do arquivo sem perder a qualidade sem interferir na qualidade do áudio você então receberá o wav de 44.1 qhz 16 bits e também mp3 de 320 kbps a qualidade de cd qualidade excelente para você ensinar o teu filhote a cantar então não faça uso de arquivos em baixa resolução fora de frequência para não perder tempo e fazer o seu filhote não entender as notas que estão sendo tocadas e se você ainda não é inscrito aqui desse canal inscreva-se no canal deixe o like para ajudar aqui com a divulgação e falando em divulgação coloque esse vídeo também nos grupos que você participa os grupos de criadores que você participa coloque lá também nas suas mídias sociais agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui um forte abraço e até um próximo vídeo e aí e aí e aí